Shalom! Chaga Sukkot, a festa de Sukkot. É uma festa que as crianças esperam loucamente por elas, porque constroem a Sukká, tem a cabana, botam as folhas. Hoje em dia já tem aquelas mais sofisticadas que você enrola, você já bota como uma esteira de matim, que é feita de maneira permitida. O importante é que é feita segundo a Lachá, segundo as leis da Torá, uma festa divertida, uma festa alegre. Sukkot, tempo de felicidade. E Chaga Sukkot, na festa de Sukkot, tem algo muito interessante, que quando a gente senta na Sukkot no primeiro dia, tem que ter duas intenções. A primeira, de estar comendo uma Sukká, fazendo mitzvah, de comer, na primeira noite de Sukká, comer pão, Lachalá, na primeira noite de Sukká. E também lembrar das nuvens de glória, que tinha no deserto quando o povo de Israel saiu do Egito. Tinha lá as nuvens de glória. As nuvens de glória, que são essas nuvens de glória? É a revelação de Hashem. É uma expressão mais revelada da presença de Hashem em nossas vidas. Hoje em dia não temos essa expressão tão revelada como tínhamos na saída do Egito. Como essa luz de Hashem se expressa hoje em dia? Na Sukká. Dentro da Sukká essa luz de Hashem se expressa. Por isso, inclusive, quem lê na Zelachot Sukká, nas leis de Sukká, vai ver que a Sukká é como se fosse um Beit HaKneset. E o que é o Beit HaKneset? Uma sinagoga? O que é a sinagoga? É considerada a Kedushah, tem uma santidade de um Beit HaMikdash Katam. É como se fosse uma Kedushah do Beit HaMikdash, menor, com menos intensidade, mas é o mesmo tipo de Kedushah. E qual é essa santidade do Beit HaMikdash? É da presença de Hashem. É das nuvens de glória que tinha no deserto. Vemos que a Sukká carrega nela a influência da presença de Hashem em nossas vidas. A gente sai de casa, simbolizando, pessoal, a nossa vida não é essa casa fixa. A nossa vida termina, a nossa vida é passageira. Se a gente fica na nossa casa todo ano sem sair de casa, morando fixamente num apartamento de concreto, ou uma casa fixa, dá a sensação que isso é permanente, que isso é eterno. Não! Sai da tua casa. O mundo termina. É passageiro. Vamos para uma casa passageira, temporária, que é Sukká, representando o mundo. Agora, no teto, não bota nada que receba impureza. Tem que ser folhas naturais, galhos. Que não recebem pureza, porque o S'chá representa o objetivo do mundo. As paredes são os meios, e o teto da Sukká é o objetivo onde tem que chegar. Onde vão te levar isso? Para onde tem que levar? Na conexão com a Shem. A conexão com a Shem é representada pelo S'chá. E lá paira no S'chá a presença de Hashem, que injeta na nossa vida. Que a gente tem que, nesses dias, viver na Sukká, comer na Sukká, dormir na Sukká. A gente injeta na gente a presença de Hashem. Viver na companhia de Hashem. Colocar a Shem na nossa comida. Colocar a Shem na nossa dormida. Colocar a Shem no nosso dia a dia. Viver com a Shem. Depois que passamos o mês do Elul, que é o mês da preparação para Rosh Hashanah, para os dias temíveis. Rosh Hashanah e Yom Kippur. Já fomos julgados em Rosh Hashanah para receber uma função. Já recebemos a expiação em Yom Kippur. Estamos limpos. Estamos propícios para agora receber. Estamos com receptáculo para receber essa luz de Hashem nas nossas vidas. E agora em Sukkota, esses sete dias, sete esfirotos, sete níveis da pessoa que ela tem na alma dela para receber essa luz e irrigá-la em todos os aspectos. E colocar a essência da vida nas ações. Viver com as ações vivas. Com vida. E não com as ações mortas. Sem alma. Sem essência. E a essência da vida é dada em Sukkot. Em Sukkot, que a gente recebe depois de ter a função de estar preparado, a gente recebe agora a presença de Hashem para nos acompanhar e viver em companhia de Hashem. Pode ser em companhia de Hashem, na companhia de Hashem, porque o mundo é uma empresa de Hashem, onde tem o objetivo dela, onde tem que ter tirado do mundo, tem que ter tirado o potencial para a prática o que o mundo tem a oferecer a gente. E isso somente com Hashem. Sem Hashem é vazio. Sem Hashem não vai chegar em nenhum lugar. Vai parar nesse mundo físico, as consequências não vão dar em nada. Então a gente coloca Hashem em nossas vidas. A gente tem que refletir nisso em Haga Sukkot. Quando o Deita olha em Ushar, olha para o teto da Sukká, se conecta com Hashem. Muito importante fazer uma Sukká. Muito importante fazer uma Sukká com Hashem. Quem não sabe fazer Sukká com Hashem, perguntar para um rabino, perguntar para um amigo que faz Sukká, que você tenha certeza que ele saiba como fazer segundo a legislação da Torá, as leis da Torá. Eu já vi pessoas fazendo, infelizmente, inclusive em Israel, em lugares que têm menos consciência, têm menos sabedoria da Torá, que fazem Sukká embaixo de outra varanda. E uma Sukká que é feita embaixo de um teto não é Sukká. Ele não recebe essa influência. Tem que estar aberto ao céu aberto. O Shká tem que ser colocado a céu aberto, senão ele perde o status de Sukká. Tem regras. Tudo no mundo tem regras para entrar em harmonia com a realidade da criação. E só a Torá tem como nos instruir, porque ela tem o conhecimento. Só a Shem tem o conhecimento e colocou na Torá para nos instruir de como realmente entrar em harmonia com a criação e aproveitar e usufruir e absorver dessa influência maravilhosa que tem aqui, que a Shem preparou para nos dar. Então, eu desejo que todos nós tenhamos aqui a oportunidade e consigamos trazer para a gente a presença divina no nosso dia a dia, que nesse Haga Sukkot a gente possa ter o mérito de conseguir tirar da teoria na prática esses pensamentos, viver com a Shem, se anular para a Shem, para expressar a vontade de a Shem no mundo mais e mais e trazer o mundo logo para o conserto final que em breve está chegando, onde vai ser revelado de fato e finalmente feliz a vontade verdadeira dele, a luz verdadeira de a Shem e feliz é aquele que puder usufruir junto com a Shem da sua luz para a eternidade e tudo de bom. Tchau, 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 Tchau,